Em Presidente Prudente, a passarela para pedestres na rodovia Raposo Tavares, no bairro do Limoeiro, já está liberada para a passagem dos pedestres. A partir de agora, estudantes de uma universidade e os moradores dos bairros próximos podem atravessar a rodovia com segurança. Essa passarela era uma reivindicação antiga. Antes, as pessoas tinham a opção de passar por debaixo deste viaduto que a gente está vendo ou se arriscavam na rodovia, como mostramos numa reportagem aqui no SBT Interior. A concessionária responsável por este trecho da rodovia informou que, apesar da liberação, ainda faltam algumas obras complementares no local. A inauguração oficial está prevista para setembro.